Cláudia Leite se reuniu com o governador Jacques Wagner no Centro Administrativo da Bahia. A cantora, que é madrinha do setor de Oncologia Infantil do Hospital Aristides Maltes, conversou sobre o show que vai ser realizado daqui duas semanas no Teatro Castro Alves e vai ter a renda 100% revertida para o hospital. O governo do estado apoia a iniciativa. O estado vai ajudar na divulgação, na promoção, para que tenha um grande público e isso possa ter um retorno financeiro maior em prol do Aristides Maltes. Eu desejo que desperte não só no meu público, nas pessoas que vão estar ali ou que vão ler a notícia posteriormente, porque o espaço é muito pequeno, são 1.500 ingressos só, que faça com que esses empresários, com que essas pessoas que têm uma condição de vida financeira mais favorável se manifestem de alguma forma, porque isso aqui passa, é perecível. A gente não vai ficar aqui nesse mundo para sempre, o dinheiro se esvai, acaba e eu acho que se ele for destinado a melhorar a condição de vida de gente menos favorecida, vai ser, nossa, tão bom. Eu acho que vai deixar um legado para essa pessoa, mais valioso do que qualquer dinheiro no mundo. Eu desejo que vocês estejam comigo na noite do dia 13 de dezembro. Vai ser um show lindo, esse show é especial demais para mim. A gente vai estar lá se divertindo, celebrando a música, a arte do encontro, mas ajudar as pessoas não tem preço e torna tudo isso muito mais especial. Um beijo em Minha Bahia, valeu galera do Hospital Aristides Maltes, estou com vocês.